Música Neste vídeo nós vamos fazer uma abordagem da estrutura óssea do palato e as relações com a base do crânio em vista inferior. Nós temos aqui o arco alveolar, formado aqui pelos alvéolos que alojam as raízes dentais, todos eles associados com a maxila. A maxila tem esse processo, processo palatino da maxila, que se junta aqui com uma região anterior junto aos incisivos, reconhecida com o pré-maxila. No vértice da pré-maxila a gente tem aqui o forame incisivo. A maxila do lado direito faz uma estrutura com a maxila esquerda. Então nós temos aqui a estrutura palatina mediana e aqui a estrutura palatina transversa, que faz a relação dos processos palatinos das maxilas com as lâminas horizontais dos ossos palatinos. A fissura palatina mediana, como se vê, ela continua então na junção dos ossos palatinos. Na extremidade posterior aqui nós temos a espinha nasal posterior, formada pelo encontro das duas lâminas horizontais dos ossos palatinos. Lateralmente a gente vê aqui uma relação com o processo pterigoide do osso esfenoide. E na junção do osso palatino com o processo alveolar, o forame palatino maior e um pequeno forame logo atrás, que é o forame palatino menor. O processo pterigoide, como a gente pode ver aqui, ele é formado por uma lâmina lateral e uma lâmina medial. A lâmina medial tem esse processo chamado âmulo do processo pterigoide. A gente vê os dois âmulos, os dois ganchinhos da lâmina medial do processo pterigoide do osso esfenoide. Observem ainda que entre a lâmina medial do processo pterigoide e o osso vômer, nós temos essa abertura, que é a abertura posterior da cavidade nasal, que nós reconhecemos como coana. Aqui a coana direita, a coana esquerda. O osso vômer, ele associa com o corpo do osso esfenoide, que, por sua vez, associa com a parte basilar do osso occipital, formando aqui o que a gente reconhece como o clivo, formado então pelo osso occipital mais baixo e o corpo do esfenoide mais acima. Tchau. 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 Tchau.